Com a inauguração da Unidade Municipal de Ensino Paulo Gomes Barbosa, a cidade ganha uma escola modelo quando se fala em tecnologia. Um novo espaço com sistema de reconhecimento facial para estudantes, funcionários e visitantes. Além de ambientes climatizados, espaço multimídia, brinquedoteca, porta, captação de energia solar, biblioteca acessível e fraudários nos berçários. Com uma novidade inclusiva importante, sala de integração sensorial destinada ao atendimento de alunos com deficiência. Uma obra a custo zero para o município, totalmente financiada pela iniciativa privada como uma compensação exigida por lei. E não para por aí, no início do ano que vem duas escolas serão inauguradas, o MIS Morro São Bento e Morro da Penha. Unidades que vão atender mais de 300 crianças em período integral. E a novidade, a escola Valderí de Almeida, no Jardim Santa Maria, vai ganhar um novo prédio com a mesma infraestrutura da Paulo Gomes Barbosa. Santos, cidade educadora. Oferecer educação de qualidade é obrigação. Transformar o ensino e reconhecer o potencial de cada aluno é assumir um compromisso com o futuro. Transformar o ensino e reconhecer o potencial de cada aluno é assumir um compromisso com o futuro. Obrigado.